Do dia 10 de dezembro, a Rede Globo de Televisão estará apresentando um novo programação Lázinho com você! Uma programação com pessoas criativas da internet, com as colaborações das pessoas. Atenção, senhoras e senhores, a partir do dia 10 de dezembro, a Rede Globo de Televisão estará apresentando uma nova programação Lázinho com você! São colaborações de pessoas da internet. Lázinho com você! Senhoras e senhores, a partir do dia 10 de dezembro, a Rede Globo de Televisão Lázinho com você! Uma nova programação! São colaborações de pessoas criativas da internet. Senhoras e senhores! Lázinho com você! 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 Senhoras e senhores, a partir do dia 10 de dezembro, uma nova programação na Rede Globo de Deus, Lazinho com você, são pessoas criativas da internet, com várias colaborações, Lazinho com você, não percam, a partir do dia 10 de dezembro, aos domínios do Globo de Televisão, Lazinho com você. Atenção senhoras e senhores, a partir do dia 10 de dezembro, na Rede Globo de Televisão, uma nova programação, Lazinho com você, não percam, domingo, a partir do dia 10 de dezembro, estreia na Rede Globo de Televisão, uma nova programação, Lazinho com você. Tchau, tchau.